Fala meu povo, tudo certo? Bom, como eu falei, tá aqui a versão da Bianca explicando o acontecido com a tal fã em Foz de Iguaçu. Segundo Bianca, ela não fugiu da fã, ela não saiu correndo, então fica a versão dela aí que ela postou ontem à noite nos stories dela, explicando um pouquinho mais sobre essa confusão. Se você ficou curioso, confere aí. Você acredita? Aí eu tenho que vir aqui e falar, não gente, eu não sou essa pessoa escrota como conta, porque tem versões, gente, que é impressionante, é tipo a boazinha e a vilãzinha, eu sou a vilãzinha. Gente, aí eu tenho que vir aqui e falar, não gente, eu não tenho esse caráter tão ridículo, eu sou pessoa boa, eu faço coisas boas para as pessoas também, eu não sou esse ser humano horroroso. Calma, eu sou normal, sou igual você que tem, que erra, que acerta, que quando erra vai lá e se redime, vai lá e aprende. Tem hora que eu chego para a minha equipe e falo, gente, será que eu vou ter que filmar e postar as coisas boas que eu faço de coração para provar para as pessoas que eu não sou essa coisa ruim que elas falam, que eu também tenho meu lado bom? Porque não é possível. Agora que eu estou falando do caso de ontem, tudo isso que eu estou falando não é referente à Thay, que foi o que aconteceu ontem, não é. O que ela fez foi uma outra coisa. Eu chamei a Thay aqui, eu liguei para a Thay, eu liguei para a Laura, eu conversei com as duas, com a Laura por telefone, com a Thay, e com a Thay pessoalmente, porque a Thay não é uma pessoa que não me conhece e quis se aproveitar da situação e não veio resolver comigo porque ela queria mídia, não tem nada a ver com isso. A Thay é uma menina, minha seguidora, que gosta muito de mim, se decepcionou por uma cena que ela viu. Na verdade, o que aconteceu, a Thay estava filmando no Instagram dela o encontro dela comigo, porque ela sabia que estava aqui no resort, e ela estava super ansiosa, porque ela tinha certeza que ia encontrar comigo, porque ela me conhece, ela sabe como eu sou, ela sabe que eu sou receptiva com as pessoas. Até porque eu já tinha postado aqui, eu filmei um monte de gente o dia inteiro, tirei foto, mandei vídeo, gente, isso para mim não é problema nenhum, se fosse um problema, vamos usar a lógica, se fosse um problema, eu jamais viria para um resort grande desse jeito com a galera, eu jamais iria para balada, eu jamais iria para bloquinho, sabe, tipo, no meio da galera. Isso para mim não é problema, eu lido com isso todos os dias, eu mando vídeos para as pessoas todos os dias. Manda vídeo que eu falo, que acontece tanto na minha realidade, que para mim já é natural falar, mas toda vez que alguém me encontra, sempre tem uma prima, sempre tem uma amiga ou a mãe, gosta de mim, e ao invés de mandar foto ou áudio, eu peço para mandar vídeo para as pessoas, porque eu sei o carinho que as pessoas sentem quando eu mando um vídeo. Enfim, isso é uma coisa que é normal acontecer na minha vida. Enfim, o que aconteceu ontem é que a Thay veio me ver, antes disso, ela estava fazendo os stories dela, por isso que eu acho que a situação ficou pública, ela estava gravando os stories dela, dizendo que viria me encontrar e tudo mais, não me encontrou, deu tudo errado, as pessoas ficaram perguntando, e aí, cadê? Cadê o desfecho da história? Cadê a bia? Ela contou a versão dela, a partir do que ela viveu. E o que eu estou aprendendo é vir aqui contar a minha versão, não para uma versão ficar contra a outra, não é. É simplesmente vou deixar as coisas claras, para não deixar nada, para não ficar escondida de nada. Porque por mais que eu saiba da minha verdade, e a partir disso eu tenho que ignorar o resto, e seguir no que é importante, do meu lado eu estou pensando isso. Mas para as pessoas, parece que eu não estou querendo esclarecer as situações, então é isso que eu estou aprendendo. Então, o que aconteceu resumidamente ontem no meu dia, foi o seguinte, eu cheguei aqui em Foz, passei o dia inteiro brincando com todo mundo, zoando com todo mundo, tirei foto com todo mundo, isso para mim não é nem mérito, é normal na minha vida, eu sou uma pessoa pública, as pessoas me acompanham, eu amo isso. Eu amo o carinho que as pessoas têm por mim, pelo contrário, eu acho até estranho quando ninguém vem falar comigo, sabe? Eu falo tipo, ué, o que aconteceu? E eu estou falando isso de verdade, de coração, eu estou deixando claro, que é para as pessoas entenderem que não tem nada a ver com a minha personalidade, ficar em um local privado, ficar em um lugar reservadinho, porque eu não gosto que as pessoas venham falar comigo, não tem nada a ver isso, não é essa a questão. O que aconteceu ontem, que a gente foi vivendo, quando anoiteceu, eu me permiti beber um pouquinho, eu falei assim, ah gente, acho que eu estou, acho que todo mundo que eu tinha falado aqui no resort, eu pensei, todo mundo que eu falei aqui no resort, eu já tirei foto com todo mundo, agora eu vou me jogar. Eu estava com maquiagem, eu me joguei na piscina, fiquei toda borrada, toda cagada, comecei a brincar, correr para cima e para baixo. Comecei a viver um momento mais íntimo meu. E aí foi quando as duas meninas chegaram, a Laura e a Thay, e eu não tinha visto as duas. Aí que está a questão, em momento nenhum eu vi as duas. Quem viu as duas foi a Andresa, o Mário e a minha mãe. Eu estava correndo com o Miguel. E aí ela chamou a Andresa, a Andresa... E a Andresa viu que eu estava muito à vontade, viu que eu estava borrada, viu que eu estava um pouquinho altinha, falou, ai meu Deus, calma, deixa eu falar com a Mônica, minha mãe. Aí eu acho que o Mário falou antes. E aí minha mãe viu a situação e deu a opção dela vir no dia seguinte. Porque ali eu estava bem para falar... Quer dizer, eu estava ótimo, eu estava correndo, divertindo e tal. Mas minha mãe viu que eu estava num momento íntimo meu. Minha mãe tentou me proteger. Dando a opção dela vir no dia seguinte. Só que qual foi o problema? Quando a minha mãe estava conversando com elas, eu saí correndo desvairado. Porque quando ela veio falar com a Andresa, eu tinha acabado de sair da piscina, para ir para outra piscina, sei lá. Aí na hora o Miguel falou assim, amiga, vamos para o outro lado, onde tem um negocinho de balde d'água. Que eu já estava querendo para lá um tempo. Vamos para lá, porque ela agora está vazia. Eu falei, vamos. Saí correndo para lá. Então, o que as meninas ficaram chateadas, não foi por minha mãe ter pedido para ir no dia seguinte. Pelo que a gente conversou hoje, o Itai. Foi tudo que coincidiu. A minha mãe falando com ela, tipo, tentando me defender. Eu saindo correndo. As meninas viram aquilo e falaram, cara, ela está correndo de mim. A mãe não quer que ela me veja. Minha mãe também não quis expor que eu estava meio altinha. E também não é um problema para mim. Foi o que eu falei para minha mãe. Eu falei, mãe, eu vivo na balada, mãe. Eu vivo falando com as pessoas na balada. Isso não é um problema para mim. Mas o conflito foi esse. Minha mãe me viu naquele estado. Minha mãe quis me defender. Minha mãe viu que ela estava totalmente lúcida. Pediu para ela vir no dia seguinte que eu estaria arrumadinha, como elas estavam lindas. Para minha mãe também isso é muito importante. Eu cago má para isso. Que elas estavam lindas. Minha mãe falou assim, olha, a Bia amanhã vai receber vocês muito bem. Ela vai estar acordada, vai estar bonita. E na cabeça da minha mãe vai estar lúcida. Tipo, essa hora da noite a Bia está só o resto. A Bia está virada. A Bia está, enfim. Vem amanhã cedinho que a Bia vai estar bem para receber vocês. Essa hora a Bia já foi. Então foi mais ou menos isso, sabe? E, enfim, hoje a Thay a gente até riu da situação toda. Eu falei, Thay, um que eu não sabia. De nada. Eu não vi você. Tanto que a Thay falou, é, Bia, eu vi que você não me viu. Dois. Eu falei, Thay, quem quer se esconder de alguém? Se esconde. Não sai correndo na frente da outra. Eu fui para uma piscina do lado. Você poderia ter ido também. Então, assim, a questão não era essa. Só que com tudo mal entendido, só vendo a parte delas, e eu só sabendo de tudo, chegando aqui em cima, criou uma confusão que eu olhei e falei assim, gente, eu não sei mais como que eu falo para as pessoas o meu lado da situação. Como que eu conto que não é assim. Para a Thay eu poderia contar 50 vezes. Eu liguei para a Laura hoje de manhã. Eu liguei para a Thay. Porque com elas eu sei que seria de pessoa para pessoa. De mulher para mulher. Tipo, olha, cara, eu não tenho por que mentir para você. Se eu não quisesse tirar foto com você, eu teria falado agora. Falei, amor, me perdoa. Ontem eu não queria, não estava afim. Mas quando é isso, eu vou para o quarto, gente. Quando eu estou mal, quando eu não estou bem, quando eu me estresso, eu vou para o quarto. Eu não fico exposta. Enfim, foi a minha equipe tentando resolver da melhor maneira possível, dando a opção de vir de manhã. E foi tudo mal entendido. Ninguém teve maldade. Muito pelo contrário. A primeira vez que a Dê viu e viu que elas queriam me dar um presente, a Dê falou, ai, que lindo. Calma aí, vamos tentar resolver. Sabe, essa é a minha equipe. A minha equipe são as melhores pessoas que eu já conheci na minha vida. Por isso que eu contratei todas elas. Por isso que a gente está aqui. Valorizo muito o trabalho das pessoas que estão comigo. A gente quis dar esse fim de semana de descanso para eles. Depois de tanto trabalho que a gente teve. Minha mãe ficou até triste, tadinha, num ponto, porque ela só queria que a gente fosse feliz aqui hoje. e ela tentou me proteger de uma maneira. E no final eu também fiquei chateada. Falei assim, mãe, tem que entender. Mãe, se eu estou no local público, não importa. Se eu estiver meio bebida, não tem problema. Se eu estiver borrada, não tem problema. Desde que eu converso com elas. Sabe? Porque eu vou saber me entender com elas. Se eu não quiser uma foto, eu vou falar. Assim como eu falo na balada, por exemplo, quando eu não quero. Eu vivo isso diariamente. Então não houve maldade da parte de ninguém. Só houve tentar resolver da melhor maneira possível. Tentar dar uma outra opção. Entende? Então, tentando arrumar a melhor opção para todo mundo. Tanto para mim, que já estava meio bebinha, correndo, toda borrada, já de noite. Então minha mãe deu opção para elas, para elas virem no dia seguinte, onde eu estaria melhor para elas também. Então para elas também seria uma melhor opção. Só que o problema também nem foi esse. O problema foi que eu saí correndo no meio da situação toda. Mas eu também saí correndo porque eu não sabia. Então assim, foi toda uma situação chata. E foi chato para mim também, porque eu vi o que ela viveu. Eu não queria ter visto a Thay chateada, desapontada, sentir o que ela sentiu. Porque eu sei o tamanho da responsabilidade que eu tenho com o meu trabalho. Eu sei o quanto eu impacto na vida das pessoas. Agora, depois dessa versão, ficou mais difícil de acreditar que foi sem querer, né? Que a Thay tornou tudo isso público só por tristeza. Muita gente está acusando a fanzine de ter tornado público para conseguir visualização, já que seu perfil no Instagram, de 5 mil, já soma mais de 25 mil seguidores, né? Afinal, tem muita gente que diz aí terranço de Bianca. E aí, você acredita que foi uma jogada de marketing ou simplesmente foi tristeza de fã mesmo? Me conta aqui nos comentários e até o próximo vídeo.